LB único no beat Lançamos essa pra você Nossa amizade sempre foi assim Tu vive implorando pra poder me ver Sei que lá no fundo quer sentar pra mim Cansei desse joguinho entre eu e você Se você quiser só vir conversar Assim a gente pode até fazer um trato Sem compromisso assim nós vamos combinar Se tu olhar pra mim teu mole é vapo Vapo, 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 vapo Vai sentar pra mim dentro do meu carro Vapo, 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 vapo Vai sentar pra mim dentro do meu carro Vapo, 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 vapo Na onda do boldinho eu te pego de quatro Vapo, 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 vapo Na onda do boldinho eu te pego de quatro Vai sentar pra mim, vai sentar pra mim Vai, vai, vai sentar pra mim Vai dentro do meu carro Na onda do boldinho, na onda do boldinho Na onda do boldinho que eu te pego de quatro Bruno Luz Ranhão Nossa amizade sempre foi assim Tu vive implorando pra poder me ver Sei que lá no fundo quer sentar pra mim Cansei desse joguinho entre eu e você Se você quiser sobe conversar Assim a gente pode até fazer um trato Sem compromisso assim nós vamos combinar Se tu olhar pra mim teu mole é vapo Vapo, 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 vapo Vai sentar pra mim dentro do meu carro Vapo, 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 vapo Vai sentar pra mim dentro do meu carro Vapo, 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 vapo Na onda do boldinho eu te pego de quatro Vapo, 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 vapo Na onda do boldinho eu te pego de quatro Vai sentar pra mim, vai sentar pra mim Vai, vai, vai sentar pra mim Vai dentro do meu carro Na onda do boldinho, na onda do boldinho Na onda do boldinho que eu te pego de quatro Ele é o único no beat, é ele Ele é o único no beat, é ele